Olá, estamos iniciando o segundo dia de tarefa assistencial diária, TAD. Como eu havia dito, nós vamos falar hoje sobre amparadores espirituais. Então, os amparadores que eu me refiro são aqueles amparadores da dimensão energética mais sutil, aqueles que nos ajudam e que normalmente a gente não nos vê. Eu acho que isso faz com que a gente, às vezes, tenha até dúvidas, será que eles existem? Mas, com toda certeza, por toda a experiência que eu tenho tido na minha vida, esses amparadores estão presentes, sim, e é uma boa ideia a gente se relacionar o melhor possível com eles. Tudo nesse planeta é um relacionamento, tudo. Você pode ter certeza disso. E é uma boa ideia a gente começar a se tornar, através do trabalho, da continuidade, uma ferramenta para os amparadores espirituais. Os amparadores, eles podem ser amparadores mais próximos de nós, do nosso nível, que são aqueles parentes, amigos espirituais, aqueles que estavam encarnados, que faleceram, que gostavam da gente, como podem ser consciências mais avançadas, e que a gente não tem muito contato com eles. Não tem porque, para que a gente os alcance, nós temos que melhorar. E isso requer trabalho, né? Eu estou falando isso para desmistificar um pouco aquela ideia que a gente tem de que você pode chamar qualquer consciência amparadora de alto nível e ele está à sua disposição e fala E opa, Moisés, que bom que você me chamou, estou aqui para conversar com você. O que você precisa de ajuda? Não funciona assim, né, gente? Nós temos que ter a consciência de que o trabalho constante, no sentido de produzir alguma coisa que valha para todos, é que faz a nossa vida diferente, né? O conhecimento nos ajuda muito, mas o nosso ego tem que ser revisto, revisado, porque nós sempre paramos no limite do ego. Se você para no limite do ego, como é que você vai atingir amparadores espirituais de alto nível, que nem ego eles têm? Então, isso é uma relação. E a relação tem que ser feita através de uma dedicação com o sentimento. Sentimento é quando você faz querendo fazer, com motivação, né? É uma coisa de entrega. Esse é o sentido do trabalho que a gente está fazendo aqui. O amparador espiritual, ele tem uma percepção e uma visão que nós nem podemos imaginar. Eu estou falando de amparadores de alto nível. Não daqueles amparadores que talvez um dia nós sejamos, né? O dia que a gente entregar esse corpo aqui, você vai ser amparador do teu filho, da tua filha, do teu irmão, das pessoas que estão vivas e que fizeram parte da tua vida. Mas nós seremos muito limitados para amparar. O que eu me refiro são aquelas consciências que já fizeram um percurso muito alto, muito grande, e que hoje, quando eles olham para nós, eles falam, olha aí, segue por aqui, por esse caminho, vai trabalhando que eu vou estar por perto, não porque você seja importante, mas porque você está fazendo um trabalho que vai nos ajudar também a estabilizar todo esse mundo. O mundo precisa de estabilidade. Nós causamos todas as dissonâncias. Os amparadores espirituais elevados, eles não têm limites como nós temos. As coisas para eles são muito diferentes. Não existe a emoção, né? A gente fica pensando que a gente pode comover as forças superiores. Já imaginou? Eu vou comover os amparadores mais elevados através do que eu falo. Não comove nada porque eles não trabalham a um nível tão primitivo e reativo que nem nós. Nós somos emoções rasteiras, por enquanto. Essas consciências, elas lidam com o nascimento e com a morte como uma continuidade, sem nenhum tipo de problema. Então, são consciências bem avançadas. A gente que quer reduzi-las ao que nós somos. Como a gente não enxerga muito, então você quer que eles sejam iguais. A gente até fisicamente, né? Que eles se comuniquem como nós nos comunicamos, falando como eu estou fazendo com vocês. Mas não é assim. Amparador espiritual de alto nível, ele sabe tudo sem precisar falar nada. E fala tudo sem expressar qualquer tipo de energia diferente como nós, através da voz. Eles são consciências avançadas. Se você olhar uma consciência muito avançada, você vai sentir tudo que está acontecendo. A gente sente isso muitas vezes, quando uma consciência dessas transpassa o local onde nós estamos e, momentaneamente, ele fica estabilizado. Isso já deve ter acontecido na sua vida. De você estar num lugar e, de repente, para tudo. Naquele momento, pode sim, uma consciência muito avançada estar ali por perto e ele estabiliza o ambiente e você recebe de graça esse momento de felicidade. Bom, esses amparadores, como eles tendem a estabilizar todas as energias, de verdade, eles não são consciências que têm um objetivo como nós temos, né? O nosso objetivo é assim, vamos construir uma casa? Então tá, então vamos lá construir a casa. Pega o tijolo, pega o cimento, o concreto e vamos construir a casa. Eles estão simplesmente estabilizando tudo, o tempo todo. Então existem consciências amparadoras que elas estabilizam onde tem florestas. Outras estabilizam rios, outras montanhas. Existem consciências amparadoras que trabalham com o vento, com o mar. Então, isso são amparadores. A gente chama de amparadores, mas, na verdade, são consciências avançadas que, como elas são estabilizadoras do ambiente, elas acabam nos beneficiando e, se nós chegarmos no nível dela, através de um trabalho de esforço, de muita circulação de energia, de buscar pensamentos mais elevados, nos chakras superiores, você vai conseguir delas um pouquinho da energia para modificar muito, porque, com certeza, a potência das energias de uma consciência dessa é muito alta. Eu penso que esse é um bom caminho, mas os nossos pensamentos têm que ser melhorados para isso. Nós começamos a praticar muitos misticismos, muitas crendices, e depois a gente quer falar com consciências mais altas, com consciências que estão em um nível inalcançável por nós. Não funciona assim, não é desse jeito. Vamos começar mudando nossos pensamentos, criando movimentos diários em que a gente diga, olha, eu estou trabalhando. Trabalhar é verbo. Verbo é o que essas consciências são. Elas são continuidade absoluta. Então, isso é diferente, fazer, ser, estar, permanecer, continuar, isso é verbo. Isso é uma consciência avançada. Então, nós precisamos chegar nesse ponto. Não é começar uma coisa e parar. Porque quando a gente começa alguma coisa com muita empolgação, agora vou mudar tudo. Não, você não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque você está trabalhando com os seus chakras emocionais. Eu penso que a gente precisa estudar muito, se esforçar e dizer, olha, vou fazer um trabalho aqui, vou dar continuidade a ele. E essa continuidade é o teu esforço. Porque começar, qualquer um começa. Agora, vamos ver a continuidade. Eu penso que não é tão fácil porque a gente quer ver resultados imediatos em tudo o que a gente faz. Tudo. Precisa acontecer logo. Então, não é você ir trabalhando, trabalhando, trabalhando. E depois você fala, nossa, as coisas estão se modificando. Isso é muito cansativo para o ser humano, porque ele foi treinado o tempo todo para ser reativo. A gente trabalha só a emoção. E eu acho que é importante a gente fazer uma revisão do que nós somos para poder ir bem além daquilo que nós constituímos para nós. Os amparadores avançados, eles vão ficar olhando para você e vendo se você continua. se você não para nas piores situações. Então, quando você vai praticar TAD, eu já estou adiantando, é uma coisa mais ou menos assim. Você tem um parente doente na sua casa. Aí você escreve a pessoa na tarefa assistencial diária. Eu estou falando de coisa que aconteceu. Aí a pessoa tem uma doença muito séria. Por exemplo, um câncer. Tudo bem. E não dá conta. E o câncer está acontecendo. Ela toma todos os medicamentos e está acontecendo. Aí você começa a fazer uma tarefa assistencial diária, que aí são centenas de milhares de pessoas jogando energia para essa pessoa que você inscreveu, com a ajuda de muitos amparadores espirituais. E quando você olha, vai acontecer o que aconteceu. A pessoa fala, nossa, onde foi parar esse câncer? Porque o médico fala, olha, não sei o que aconteceu. O seu marido pode morrer de qualquer coisa. Menos de câncer. Aí você fala, ah, então deve ter sido o medicamento que ele estava tomando. Eu acho que é mais fácil pensar assim. É mais difícil acreditar que nós temos poder suficiente para mudar o mundo. Pense nisso. Não vale a pena você estar aqui nessa terra se você não acreditar em você. Se você não acreditar que todos aqueles que estão aqui vão poder, ao se unir, fazer esse mundo ser melhor. Eu provo isso para você agora com o que eu vou dizer. Nós nos unimos todos e fizemos esse mundo ser pior. Porque isso é mais fácil. Destruir é muito fácil. Construir é esforço. Então, por que nós não podemos fazer o inverso? Por que nós não podemos nos unir e fazer esse mundo muito melhor e conseguir um contato com amparadores espirituais avançados para que eles falem, Puxa vida, vale a pena a gente apostar nessa turma porque eles são muito bons. Eu acho que essa é a grande ideia. Eu penso que também você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Mas a gente passa a acreditar em dois momentos cruciais da nossa vida. Quando a gente tem uma doença muito ruim ou quando a morte se aproxima. A morte é o sinal de igualdade entre todos nós. Não tem jeito. Quando ela se aproxima, a gente realmente entra em pânico. E a doença, que eu, do meu ponto de vista, vejo sempre como o resultado do que nós somos, de todas as coisas que nós constituímos, porque nós somos muito bons para fazer doença. E nesse processo de fazer doença, nós também afastamos as consciências mais elevadas que poderiam nos ajudar. Então, eu penso que é importante a gente enxergar esses amparadores, aos quais a gente tem que agradecer todos os dias, são amparadores muito avançados. Quando você tem uma instituição, nessa instituição, alguém ou alguns amparadores espirituais estão ali presentes para dar continuidade à intenção daquilo que você está fazendo. Que se for boa, com toda a certeza, eles estarão muito investidos. E você vai começar a ver resultados. Basta o ser humano se unir com uma intenção feliz que a felicidade acontece. Agora, amparadores espirituais de alto nível, eles podem nos ajudar a todo instante. E é por isso que eu estou falando com você. Vamos praticar a tarefa assistencial diária acreditando que nós, seres humanos, ao nos unirmos, nós vamos constituir um mundo muito melhor, mais feliz e principalmente sem doenças. Porque, até esse momento, nós somos a doença. Você pode ter certeza disso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org O nosso blog é o Fora do Corpo.com Entre no nosso blog, você vai gostar. Vai poder fazer perguntas, inclusive com relação a isso que nós estamos conversando aqui. Se você discordar de alguma coisa, diga lá, olha Moisés, você falou isso e eu estou discordando. Explique por que você está discordando para a gente poder trocar. De repente, você pode ter razão e eu, com certeza, não estou procurando me reafirmar ou achar que o meu ego pode ser melhor. Eu estou procurando a verdade. E a verdade, tenho certeza, não está em mim. Nós estamos procurando juntos. entre no grupo Amigos do SEC e aí você vai encontrar uma turma maravilhosa para trocar ideias, conversar e ampliar todas essas coisas maravilhosas que a gente está acreditando e tentando constituir. Ok? Aí nós vamos para o terceiro dia. Aguarde um instantinho que eu vou ver aqui qual que é o terceiro dia. Terceiro dia, nós vamos descobrir o papel das pessoas encarnadas nessa tarefa assistencial diária. Eu vou contar para vocês de onde a gente tira a energia para a cura quando a gente tem o corpo físico. Está ok? Então nós vamos nos encontrar agora no terceiro dia. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.